Olá, meus amores! Na nossa aulinha de literatura infantil hoje, nós iremos conhecer a história A Liga da Afetividade em Heróis de Verdade. Na quadra da escola Mundo Encantado, as crianças brincavam animadíssimas. Sabe por quê? Porque estavam aprendendo a jogar futebol na aula de Educação Física com o professor Yuri. Elas ficaram mais animadas quando souberam que haveria um jogo da turma no final de semana e que poderiam convidar os familiares e amigos. Kaká não se aguentava de tanta alegria. Ele gostava muito de jogar futebol e levava jeito com a bola. Vanessa também aprovou a ideia. Ela amava futebol. Já sua irmã gêmea, o Andy, não levava muito jeito com a bola, mas cantava bem como um passarinho. As duas eram assim, parecidas por fora, mas com gostos bem diferentes. Na aula, estavam jogando futebol, já treinando para o grande jogo do final de semana. Formaram dois times. Num deles, ficaram os amigos Kaká, o Andy, Valentina e Felipe. E os amigos Nicolas, Vanessa, Letícia e Samuel ficaram no outro time. Total animação! E Yuri apitou, anunciando o início da partida. O primeiro passe foi de Samuel para Vanessa. Ela driblou o Andy e passou a bola para Nicolas, que correu como um ninja e passou a bola para Letícia, que chegou bem pertinho do gol, mas estava marcada por Kaká. Então, passou a bola para Vanessa, que estava livre na frente do gol. Era só chutar e foi o que ela fez. Deu um belo chute e marcou um gol laço. Mas na comemoração, Vanessa não foi abraçar seus amigos que ajudaram a marcar o gol. Ficou batendo no peito, toda orgulhosa do gol que marcou. Eu sou muito boa. Meus pais vão gostar de me ver jogar no final de semana. Disse ela. Isso deixou seus amigos tristes, porque todos se esforçaram para que aquela jogada acontecesse. E... O jogo continua. Valentina passa a bola para o Andy. O Andy queria muito fazer um gol. Não para contribuir com o time, mas porque sua irmã tinha feito um gol. Tudo que a irmã fazia, ela queria fazer igual. Foi aí que o Andy percebeu que não havia nenhum jogador entre ela e o goleiro. E pensou. Essa é a minha chance. Vou fazer este gol. Nesse momento, o Andy deu um chute bem forte. O mais forte de sua vida. E então... Gol! O professor Yuri anunciou o placar 2x0. Não seria um para nós e um para o outro time, professor. Acabei de fazer um gol. O que aconteceu? Por que eles estão me olhando assim? Pensou o Andy. No mesmo momento, o outro time começou a comemorar. O Andy fez um gol contra o próprio time. Ela queria tanto fazer o gol que nem percebeu que não deveria chutar para aquele gol. E sim para o outro. Muito envergonhada, a menina saiu correndo. Vanessa foi atrás dela. A professora Pérola, que estava acompanhando o jogo, seguiu as meninas. Enquanto isso, Yuri continuou com o jogo. Elas pararam perto da biblioteca. E a professora Pérola ficou ouvindo a conversa. Você nem deveria jogar futebol, Andy. Você não sabe jogar? Disse Vanessa, brava. Viu o gol que eu fiz? Eu sim sou uma ótima jogadora. Eu sei jogar sim. E sou melhor do que você. Respondeu o Andy. A professora Pérola ficou triste com o que presenciou. As duas eram muito unidas e estavam discutindo por causa de uma partida de futebol. Então, não teve dúvida. Tocou no seu colar e pronunciou as palavras mágicas. Nessa situação, a linha da afetividade é a solução. Vocês irão continuar a leitura dessa história em casa com seus pais. E vocês irão ver como foi que se solucionou o problema de Andy e Vanessa. Preste bastante atenção e divirta-se nessa aventura.